Olá, tudo bem? Como vão? Meu nome é Marvin, eu sou professor do Centro Universitário Senac, coordenador de curso também, e eu queria falar hoje com vocês sobre o nosso jeito de educar. Qual que seria o jeito correto da gente abordar nossos alunos, abordar assuntos de educação nas nossas aulas. E abaixo está meu site, caso queiram mais informações a respeito da minha pessoa. Como ponto de partida, vamos dar uma olhada como é que seria o correto tratamento de erros e falhas em sala de aula. Ou seja, falha, erro, é um passo para o sucesso. O sucesso é apenas possível com persistência, ou seja, a gente deve continuar errando cada vez menos até obter sucesso. Mas isso é apenas possível se a gente se sentir bem durante o processo. Crucificar um aluno por cometer uma falha é completamente errado, nunca deve ser feito. Muito pelo contrário, a gente deve ensinar o caminho e a gente deve sempre elogiar. Durante alguns anos da minha vida, estudei artes marciais e uma lição importante desse tempo foi essa. Nós somos mestres entre mestres, ou seja, mesmo entendendo do assunto, a gente deve saber que os alunos são especialistas em muitas outras coisas que a gente nem tem contato, que a gente nem sabe a respeito, e mestres devem se tratar com respeito e humildade. É assim que a gente deve falar com os nossos alunos, assim que a gente deve tratá-los, principalmente em cursos de pós-graduação, onde a gente tem muito mais o papel de facilitador. Principais habilidades de docentes são, nessa ordem, empatia, ou seja, ter esse relacionamento com a turma, saber o que está acontecendo e se ajustar de acordo. Segundo ponto, didática, ou seja, conseguir passar o conteúdo, conseguir facilitar esse tipo de processo. E terceiro ponto, competência técnica, ou seja, saber exatamente o conteúdo que está lecionando. Por que nessa ordem? Porque empatia é algo difícil de você estudar, de você treinar, certo? E é absolutamente essencial para dar uma boa aula, certo? Didática é algo, basicamente um reservo técnico, tem que ter um jeito para isso também, mas é muito mais fácil. E competência técnica é algo que se adquire através de cursos, é bem fácil, nesse contexto, a gente sanar eventuais falhas. Então, abrindo cada ponto um pouco mais. Primeiro a parte de empatia. Empatia significa, em primeiro lugar, conseguir observar bem, certo? Ou seja, olhar para os alunos, ouvir, escutar, certo? Fazer perguntas, colher feedback e se colocar no lugar do outro. Ou seja, entender, por exemplo, que muitos alunos de pós-graduação, em específico, trabalham de dia, tem um dia muito tenso, tem muito estresse. Querem conhecimento de uma forma rápida, mas não querem que fique enrolando, não querem que passe coisa sem necessidade, porque, basicamente, eles vão, aquela noite que tem curso, né, de pós, eles vão dormir pouco. E esse tipo de assunto precisa ser levado em consideração. Também, pessoal, justamente nessa idade, muitas vezes já tem filho, ou filho pequeno, né, que não dorme direito à noite, tem responsabilidades, tem, de repente, problemas na família, né, os pais estão doentes, morrem, e tudo isso vai influenciando no rendimento da aula. Então, se tiver problemas de rendimento da turma, devemos sempre pensar como é que a gente pode aliviar esse tipo de situação. Segundo, devemos falar um pouco sobre didática e o jeito que nós aprendemos. Importante isso, né? Ou seja, aprendemos 10% quando lemos, bem pouco. 20% quando ouvimos. 30% quando observamos algo, certo, acontecendo. 50% quando vemos e ouvimos ao mesmo tempo. Muitas vezes as apresentações, os slides, estão dentro desse 50%. Mas a gente pode melhorar muito bem a situação ainda. Então, 70% quando discutimos com os outros, os nossos trabalhos em grupo, as nossas dinâmicas, né, fazem parte disso. E 80% quando fazemos. Ou seja, realmente mão na massa, colocar o conhecimento em prática, isso que mais funciona, certo? E 90% quando ensinamos aos outros, isso não é muito fácil da gente viabilizar em aula, né, que os nossos alunos ensinem o tempo todo. Mas é interessante, de fato, ver o que funciona, né, fazer ajustes de acordo. Porque nosso objetivo principal é aprendizado, aprendizado dos nossos alunos. E não vencer a matéria ou algo assim, né. Muito pelo contrário, devemos reduzir a matéria àquilo que é essencial, tá. Esse é o nosso trabalho também como profissional. Isso em termos de medida significa que devemos fazer no mínimo 50% de exercícios, coisas práticas em aula. É algo que nosso aluno espera e é algo que a gente pode realmente entregar também de uma forma muito boa. E acompanhar os grupos, acompanhar os exercícios, né, sempre estar disponível e sempre ajudar. Vamos falar de slides. Slides, se for utilizar, não é obrigatório. Lembre-se de um minuto e meio a dois minutos por slide, tá. Então, fazer o cálculo assim, tá. Ou seja, pra 15 minutos de apresentação, não se chega com os 60 slides. Do jeito que eu já vi. E do jeito que não funciona. Pouco texto nos slides, certo. Se colocar muito texto, muitas vezes acaba lendo e a leitura deixa a aula bem chata, bem monótona. Então, é mais interessante colocar o texto como lembrete, certo, em bullet points. E aí a dinâmica é muito melhor. E imagens, se for colocar, é interessante, né, imagens legíveis. Ou seja, não aquele negócio com a escrita pequena que depois ninguém consegue ler. Isso aí dificulta bastante o aprendizado dos alunos, tá. Mantenha-se em mente. E finalmente, com relação à competência técnica, a gente precisa trabalhar com afinidade com a matéria. Isso significa que professores devem gostar da matéria e também ter conhecimento acerca dessa matéria. Preparar tudo do zero só pra uma aula, normalmente é insano com relação ao esforço e ao mesmo tempo não fica bom. Ou seja, os alunos certamente farão perguntas, as perguntas não serão respondidas e vão perceber que o professor ou a professora realmente não entende tanto do assunto. Isso é uma falta de qualidade das aulas e deve ser evitada. As aulas devem ser bem preparadas. Ou seja, se você tiver alguma coisa, pegando alguma dúvida, tá, anote, tire essa dúvida. Ou tire, de repente, o assunto da aula se você não tiver como preparar bem, se preparar bem pra isso, tá. Mas, com certeza, não chegue na aula sem preparo. Não chegue na aula sem conhecer a fundo o que você vai lecionar. Identifique eventuais lacunas. Isso significa que você vai anotar, tá, o que você não sabia, o que você tem que estudar e o que você tem que correr atrás. E, com certeza, se deve, depois, fazer seu dever de casa, de fato, se capacitando, certo. Existe a possibilidade, além de cursos tradicionais em universidades, que normalmente são mais demorados, né, de fazer uso de plataformas digitais, por exemplo, a Udemy, Coursera, esse tipo de coisa. É interessante dar uma olhada nisso e funciona muito bem pra capacitação continuada. E, se você perceber que você tem alunos especialistas no assunto na aula, envolve eles. Ou seja, dê umas tarefas pra eles pra preparar uma pequena apresentação, pra falar sobre como esse e aquele assunto funciona no trabalho deles, certo. E isso deixa a aula muito mais, mais viva, né. Se você conseguir fazer isso, você vai, com certeza, agregar muito com relação ao aprendizado de todo mundo. E vamos falar de alguns assuntos específicos ainda. Eu acho interessante a gente, como professor, monitorar as faltas dos alunos. Nada mais frustrante do que um aluno que, de repente, iria aprovar com nota 9, 10, 8, mas vai reprovar por falta, certo. Então, muitos alunos de graduação e de pós-graduação não estão muito atentos a esse tipo de situação. Então, é bom alertar, é bom ver mesmo como professor se o aluno ainda está dentro ou se, de fato, não pode faltar mais. Monitorar desempenho, ou seja, ver pra onde vai determinado grupo. Se um grupo de alunos tiver muito mal, não é só a falha desses alunos. Precisa ter o envolvimento do professor também. Ver e fazer ajustes de didática, de conteúdo, né. Entra essa parte de empatia. E sabe-se que notas são relativas também. O mesmo aluno com o mesmo desempenho pode, com professores diferentes, levar notas muito diferentes, certo. Então, não se prenda muito com esse negócio de nota. Nota, em si, não é o mais importante da aula. O mais importante da aula é o aprendizado, certo. Nota, é só uma consequência. Flexibilidade. Nesse sentido, conseguir fazer ajustes e já calcular com isso. Ou seja, não deixar a aula tão engessada que não dá pra mexer em nada. Escutar e participar. Participar de grupos de alunos, de repente grupos de WhatsApp também. Conversar com eles, né. E ver o que está acontecendo se tiver algum problema. Não criar barreiras. Por exemplo, tem aquele professor que durante o exercício não vai nos grupos de alunos, não vai acompanhar isso e senta na mesinha atrás do computador, faz outra coisa. Esse tipo de postura não deve ser utilizada, certo. Sem barreiras, de qualquer maneira. E surpreender, né. Ou seja, o momento surpresa, o momento que sempre tem alguma coisa nova, sempre tem um jeito novo, isso deixa a aula muito interessante. E para finalizar a última dica, seja autêntico, seja humano. Ou seja, não existe a necessidade de se proteger ou de, de repente, só ensinar e não falar de outras coisas, não mostrar que nós somos exatamente os mesmos humanos que os nossos alunos. Certo? Muito obrigado por ter assistido. Espero que isso tenha agregado alguma coisa. E até uma próxima. Um grande abraço.